Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Bem com vocês. Que eu falei ao corpo trazendo mais um vídeo. E, mano, voltaram com o Shoot House 24-7. Eu amo esse mapa. Esse mapa é muito bom. Ele funciona muito bem nesse jogo. Então, resolvi trazer uma gameplayzinha nele. Até porque tava rolando só a Shipment, né? Mas agora que tiraram a Shipment, vou jogar outros modos aí. É foda porque, assim, eu tento jogar outros modos. E, cara, é muito difícil. A galera não anda. A galera fica tudo parado, assim, nos cantos esperando. Eu fico com raiva. Mas, cara, eu queria fazer esse vídeo aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Ele é um vídeo bem tranquilinho mesmo. Não vou focar em gameplay fodástica, não. Só contar algumas coisas pra vocês aí que rolou. E é basicamente isso aí. Mas, então, começando. O Control Shot tá de volta, certo? O Control Shot tá de volta, as vendas dele. Já tem uma galera... Nossa, tinha uma galera desesperada, mano. Todo dia os caras... E aí, velho? Cadê o Control Shot aí, velho? Então, pra galera que tá desesperada aí, já voltou. Fiquem ligados lá no site. Eu vou pôr o link aí na descrição pra vocês conferirem. Mas, é. Essa é uma das novidades. O Control Shot tá de volta. Eu vou trazer outras novidades relacionadas ao Control Shot ainda. Em breve, né? Vai vir o modelo do Naco. Tem uma outra galera também desesperada no modelo do Naco. Mas esse aí, vocês têm razão. Porque eu prometi esse trem ano passado. E não trouxe ainda, né? Então, esse modelo do Naco, vocês podem ficar ligados que vai vir. É... O que mais que aconteceu? Foi meu aniversário segunda-feira. Eu fiz 24 anos. Ai, gente. Agora vou ficar um ano falando que nem viado. Tô brincando. Tô brincando, galera. Não surtem. É brincadeira. Mas... É isso aí. Foi muito massa. É... Eu festei o fim de semana inteiro. Basicamente. Rolezei o fim de semana inteiro, viado. Nossa, no sábado... No sábado foi o dia que eu comemorei realmente, sabe? Aí, um amigo meu... Mano... Nossa, ele bebeu demais na conta, velho. Cara, na moral, acho que ele bebeu mais de uma caixa de cerveja. Sozinho, velho. Sozinho, velho. Aí, tipo, tava todo mundo morto, assim. Ele tomou duas xícaras de café, mano. Pra quê? Isso uma hora da manhã. Pra quê, mano? O moleque ficou doido. Mas foi top demais. Foi engraçado pra caramba. É... Tá. Teve isso. Teve um aniversário. É... Nossa. Ontem chegou pra mim Umas peças do Nakon que eu comprei. Comprei umas peças da Europs. Da Europias. Tem um cara muito foda que faz umas peças diferenciadas aí. Aí eu instalei. Fiquei umas duas horas instalando o bagulho. Que eu tive que abrir e fechar o controle umas três vezes. Tipo, ah, fiz um negócio que... Ih, não deu certo. Tem que abrir tudo de novo. Aí foi isso. Mas, cara, ficou da hora pra caramba. Depois eu mostro pra vocês. Vou fazer uma handcam. E aí vocês vão ver como é que ficou. Ficou uma delícia. Vocês sabem que eu gosto desses treiners. Eu adoro esses negócios de... Ficar modificando. Troca isso e bota aquilo diferente. Eu tô sempre tentando... Melhorar o... Os meus periféricos. Mas, então, é isso. Eu tinha mais alguns anúncios. Ah, é. Dois. Duas coisas. Nossa, hoje é só os avisos, hein. Que isso, cara. Duas coisas. O campeonato de Sniper vai rolar. O campeonato tá aqui no Modern Warfare, certo? E eu não decidi o dia ainda. Eu tô querendo fazer semana que vem. No final da semana. Quinta, sexta, sábado, domingo. Eu não sei que dia que vai ser. Eu vou mandar uma enquete no canal. E vocês vão escolher, beleza? Uma coisa que eu faço com os campeonatos é o seguinte. Eu tento trazer sempre em dias diferentes. Porque tem gente que não pode... Ah, não posso sábado. Aí, beleza. Tem um sábado, mas depois pode ter um domingo. E aí a pessoa participa, entendeu? Então, vai ser dessa forma aí. A gente vai decidir tudo. E, cara, esse campeonato vai ter que ser diferente. Porque esse jogo aqui tem um problema. Que é o seguinte. Quando você tá na sala privada. Se você colocar em contra todos, não tem como você usar o espectador. Então, a gente vai ter que mudar um pouco o formato dos campeonatos. Vai ter que ser TDM. Vai ser de time. Mas ainda vai ser individual, certo? Vai ser cada um com a sua pontuação. A única diferença é que vai ser em times. Entendeu? E aí vão ser 5 rounds. Dois times de 8. Vão ser 16 pessoas. E depois dos 5 rounds. Eu vou selecionar os 2 melhores de cada time. Então, o que acontece? 5 rounds. Cada round, um vai ser eliminado de cada time. Os piores na pontuação. Entendeu? Os que tiverem com pior pontuação. E aí, no final, vão sobrar... Não lembro quantas pessoas. Mas eu sei que o último round vão ser os 2 melhores de cada time. Do quinto round. Entendeu? Ai, calma aí. Ai, cara aí. Quase que eu peguei um negócio ali. Mas não deu. Aí, o último round vai ser 2v2. Então, 5 rounds. Do quinto, eu vou pegar os 2 melhores. E o sexto round vai ser 2v2. Eu tinha pensado em fazer x1. Mas sei lá, mano. X1 é um negócio assim, meio complicado, né? Então, eu pensei... Nossa, acabei de perder um clipzinho aqui. Mas não tem problema, não. Aí eu pensei... Cara, eu vou fazer assim, nessa forma mesmo. Vai ficar da hora. Então, o último round vai ser 2v2. E aí eu vou trazer mais informações essa semana, beleza? Vai ter que fazer inscrição, como sempre. É bom você fazer inscrição. Porque no dia, se faltar alguém... Que aconteceu da última vez. Os caras não compareceram. Uns 3, 4 caras. Aí eu peguei na live mesmo. A galera que tinha feito inscrição e tava na live. E eles participaram, beleza? Então, vai ser dessa forma. E... Qual que era o último aviso que eu esqueci? É... Campeonato... Ah, é! O último aviso é sobre a clan tag do canal. Certo? A clan tag do canal... Foi decidida e vai ser o D. D tracinho. Então, vocês façam umas combinações aí... Muito bizarras de nome. Dê corninho. Faz aí as combinações que vocês quiserem. E... Comenta aqui pra mim qual que vai ser a combinação que vocês vão fazer. Que eu quero saber as ideias que vocês vão... Vocês vão ter, beleza? Mas, então, é basicamente isso aí mesmo que eu tinha pra falar. Só contando aí um pouco do que que tá acontecendo. Campeonato, control shot, de volta. Ah, é! A premiação do campeonato... É... Vai ser control shot. Certo? Quem vencer vai receber o kit mais pica do control shot. Então, essa galera que não tem aí, ó... Lembrando que eu gosto de fazer isso justamente porque tem gente... Que não tem condição de comprar. Por mais que esteja bem acessível agora... Tem um pacote de R$25,00 sem frete. É muito acessível. Tem gente que mesmo assim não consegue comprar. Então, cara, se você não tem condição... Você quer ter um control shot... Dá uma treinada aqui no jogo. Eu vou trazer um vídeo mostrando como que eu treino. Vocês podem estar treinando aí. E aí vocês participem do campeonato. Que você tem chance de ganhar um control shot. De graça, mano. De graça. Então, é isso aí. Futuramente eu vou trazer mais premiações. Não vai ser só control shot, não. Inclusive, eu quero premiar mais pessoas. Tipo, primeiro, segundo lugar. Sei lá. Mas, por enquanto... É... A condição é só o primeiro lugar mesmo. E aí a gente vai... Aumentar o número de campeonatos. Entendeu? Eu tô querendo fazer no mínimo duas vezes por mês. Tá? Duas vezes por mês. Vamos ver como é que vai ser. Mas a ideia é fazer duas vezes por mês. E tem outro detalhe do campeonato também. Que eu esqueci de falar. Que é o seguinte. A galera que joga de mouse no PC. Cês vão ter que esperar. Que a gente vai ter que fazer um campeonato separado. Por quê? Eu não acho muito justo. É... Os caras de controle jogarem contra a galera do mouse. Entendeu? Ah, Curvo. Mas... Eu só jogo no mouse e sei o que. Só tenho PC. Se você quiser participar no PC. Cê pode botar um controle no PC e jogar. Entendeu? Eu vou fazer essa separação aí. Porque o que acontece? O cara que joga muito bem no PC. Mano, não tem como. Não tem como bater de frente. Então, assim. Eu resolvi fazer essa regra aí. Pra gente deixar um pouquinho mais justo, né? Mas... Eu acho que vai ser legal. Vai ser da hora. Futuramente a gente faz campeonato só de mouse no PC. Pra galera que quer o... É tryhardar de mouse. Então... É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem tranquilinho mesmo. Batendo um papo. Eu mousei essa bagaça aqui, ó. Tinha que ter usado a... MK2. Essa bicha é forte demais. Eu vou trazer um vídeo só com ela também. Só metendo balinha com ela. E eu vou trazer uns vídeos de classe aí. Que vocês estão me perguntando toda hora sobre classe. E configurações também. Vídeo de classe e configurações. Pode ser? Posso trazer um dos periféricos que eu uso também. Mas é isso aí, galera. Estou empolgadão. Esse ano vai ser foda, bagarai. Tamo junto. Tô esperando acabar essa partida. Mas não acaba porque o time tá fazendo o objetivo. Então é isso aí. Bora dar uma tryhardinha no final aqui. Mano, agora que eu vi que eu tô segurando um Harrier. Vocês acreditam nisso? Tô segurando um Harrier há um tempão. Deixa eu soltar esse sentrygun aqui. Não consegui soltar. Ah, soltei. Tá ótimo. Nossa, que delícia, hein, velho. Carregando o bagulho aqui. E não uso. Podia estar com umas 60 kills já, mas beleza. Não tem problema não. Vamos ver se os caras vão segurar. Ih, acabou. Acabou agora. Não acabou? Caramba, meu! Aí, terminou. Gente, tá isso aí. Tamo junto demais. Valeu. Falou. E fui. Olha só, Farno. Fui eu, mano. O que eu fiz? Perdi altos clip nessa partida. Só? É. É.